Aê, aê, DJ Gélica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau Subir de cachorro Subir de cachorro Oi, 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 oi Não vim na tua PC Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou, 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 vou E aê, aê, DJ Gélica E esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau Subir de cachorro Subir de cachorro Oi, 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 oi Não vim na tua PC Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Se inscreva no canal.